Nós vamos falar sobre uma ação do Ministério Público de Minas Gerais O Ministério Público de Minas Gerais propôs uma ação contra a mineradora Quimroz Brasil que é responsável pelas barragens Eustáquio e Santo Antônio as duas maiores contenções de rejeitos do país De acordo com o Ministério Público, o complexo de barragens da Quimroz possui capacidade licenciada nada menos que 18 vezes a barragem Casa de Pedra em Congonhas a qual é por si só geradora de intensas polêmicas Suas dimensões, portanto, fogem totalmente do usual e da razoabilidade destaca a ACP Além de pedir à Justiça que a Quimroz seja impedida de depositar mais rejeitos nas barragens Eustáquio e Santo Antônio é que a mineradora garanta a segurança e a estabilidade de todas as estruturas integrantes do empreendimento até que elas sejam integralmente descaracterizadas O Ministério Público ainda solicitou que a mineradora apresente em até 60 dias projeto de descaracterização das barragens Contendo o cronograma de execução O qual deverá observar as melhores técnicas disponíveis e o menor prazo tecnicamente possível e de recuperação do meio ambiente degradado Bem, por nota, a Quimroz diz o seguinte Abre aspas A Quimroz informa que não foi citada sobre a ação civil pública mencionada na nota do Ministério Público de Minas Gerais hoje, no caso, terça-feira, ontem, dia 28 de fevereiro A empresa reforça que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários aos órgãos competentes e a sociedade, suas barragens são seguras monitoradas em tempo integral com base em um rigoroso sistema preventivo e de controle de riscos Fecha aspas